Onde a noite parei o meu carro em frente ao seu portão Você não saiu e me fez ficar com a cara no chão Agora me disse que estava dormindo e não me viu chamar Me contei direito quem é o sujeito que estava lá Tome cuidado, meu bem, eu não sou tão bobo assim Tão vou usar na cabeça o que não orna pra mim Ninguém pode ser feliz com felicidade alheia Sou homem, não sou pedaço, não quero mulher a meia Ontem a noite parei o meu carro em frente ao seu portão Você não saiu e me fez ficar com a cara no chão Agora me disse que estava dormindo e não me viu chamar Me contei direito quem é o sujeito que estava lá Tome cuidado, meu bem, eu não sou tão bobo assim Não vou usar na cabeça o que não orna pra mim Ninguém pode ser feliz com felicidade alheia Sou homem, não sou pedaço, não quero mulher a meia Eu gosto tanto da mulher Eu gosto tanto da mulher